A fabricante de chocolates amazônicos Warabu, por meio do seu empreendedor Jorge Neves, conquistou a premiação da FIAN, Federação da Indústria do Amazonas, como microindustrial do ano. O segredo do sucesso, de acordo com o empresário da Warabu, vem do produto, com chocolates orgânicos sem conservantes, livres de glúten e veganos. O objetivo agora é conquistar mais consumidores com os doze sabores amazônicos, entre eles gengibre, cumaru, açaí, castanha, entre outros. Hoje a Warabu está em processo de internacionalização e nós apostamos muito nos produtos regionais. Hoje a CID, Centro de Incubação e Desenvolvimento Empresarial, locada no Distrito Industrial de Manaus, tem 27 empresas trabalhando no desenvolvimento de produtos. Para ter apoio da instituição, basta ter ideia criativa. Em primeiro momento precisa ter inovação, um processo ou um serviço que esteja ofertando que seja ou novidade ou uma melhoria de algo já existente. O segundo ponto é participar do nosso processo seletivo, que ele é de fluxo contínuo e no qual eles apresentam um plano de negócios e um pitch para uma banca avaliadora e a partir de então a gente verifica se o CID tem condições de assessorar e acompanhar esse projeto, ajudando a desenvolver para obter os melhores resultados. Hoje, empresas que têm o apoio da instituição vêm se destacando e conquistando o mercado local e até nacional. Nos espaços disponibilizados, as microempresas contam com estruturas no preparo e congelamento de produtos amazônicos. Funcionais e nutritivos e com produtos amazônicos, assim são as almôndegas e linguiças de açaí e o hambúrguer de Tucumã. Conquistar o mercado nacional, esse vai ser o próximo passo da Amazônia Smartfood participando da Naturaltech de 13 a 16 de junho em São Paulo. Além de funcionais e nutritivos, eles são 100% veganos e adequados a todos os públicos, desde crianças até idosos, uma vez que eles não possuem nenhum tipo de aditivo artificial, nem conservantes e nem corantes. São 100% naturais, 100% vindos da floresta. A Amazônia Smartfood é uma empresa de proteína vegana, então os produtos dela já estão sendo bem aceitos no mercado local, eles já fizeram inclusive apresentações a nível nacional, participaram de vários editais e todo mundo tem recebido muito bem o seu produto.